Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Diminui o número de queimadas na Amazônia neste período. Pesquisa indica que mulheres fumantes têm mais chances de ter câncer de pulmão. Número de pessoas com a doença de Parkinson deve dobrar até 2020 no Brasil. Ter bons hábitos alimentares ajuda na qualidade de vida. Museu da Imagem do Som guarda memória audiovisual paraense. E no quadro de economia vamos falar dos objetivos dos intercâmbios de estudantes para fora do país. Hoje é terça-feira, 15 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando do combate às queimadas. Com o inverno prolongado deste ano e as chuvas na região amazônica, as queimadas que seriam frequentes no mês de julho não apresentaram um índice alto. O ICMBio e o IBAMA são os principais órgãos que atuam nesse controle. O controle das queimadas espontâneas ou provocadas é feito por meio de satélite que identifica os focos de calor. Em áreas urbanas, a análise que é acompanhada pelo IBAMA fica mais difícil de ser realizada. Pela pouca presença de vegetação e pelas instalações próprias de cidades, essas áreas aparecem como um grande foco de calor. Já nas áreas rurais, em que a floresta é predominante, os focos de calor são identificados como espaços iminentes de incêndio. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade se responsabiliza por unidades de conservação. A competência do IBAMA está relacionada a terras indígenas e assentamentos do INCRA. O principal prejuízo de queimada é a perda da biodiversidade, ou seja, você vai ali, você vai destruir toda aquela matéria viva, toda a biomassa daquela área, vão morrer animais, vai morrer principalmente também a microfauna do solo, que é importante para manter a diversidade dessa região e manter também a fertilidade do solo, ou seja, você queimando, você elimina ali a possibilidade de que isso venha a se regenerar num tempo mais curto. Brigadas de incêndio trabalham com borrifadores que possibilitam carregar até 20 litros de água nas costas e com a prática de aceiros, que é uma técnica própria para evitar o avanço de incêndios na mata. Os grupos treinados estão atualmente nos municípios de Monte Alegre, Novo Progresso e Itaituba, no Pará, onde até agora ainda não foram registrados focos de queimadas. O bom índice se deve à umidade, que se mantém alta neste mês de julho. Incêndios criminosos são identificados e recebem punição. Esses focos de calor são monitorados pelo IBAMA através de satélites. Então nós temos diariamente o relatório do satélite que indica onde existe o foco de calor. A pessoa, assim que identificada, ela é autuada e essa área dela, que foi realizada a queimada irregular, é embargada. Ou seja, ela não pode usar essa área para produção. Se ela produzir qualquer coisa, seja pastagem para gado, seja grãos, esse produto não vai poder ser comercializado. Essa é a punição mais efetiva que nós temos hoje, além do alto de infração. E quase 10 metros cúbicos de madeira em toras foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal no município de Pichuna do Pará, no nordeste do estado. A carga estava sendo transportada em um caminhão e não tinha documentação fiscal nem ambiental. O caminhão foi abordado pelos agentes da PRF no quilômetro 229 da BR-010 para fiscalização de rotina. E a Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço do segundo final de semana no estado do Pará. Foram registrados 34 acidentes. De acordo com a PRF, no segundo fim de semana das férias, foram registrados 34 acidentes nas rodovias federais no Pará, o que resultou em 11 pessoas feridas e 3 mortos. Dentre os acidentes, 12 foram provocados por falta de atenção. Durante os três dias desse final de semana, foram realizados 333 testes de bafômetro. Seis condutores foram flagrados e autuados por estarem conduzindo o veículo sob efeito de bebida alcoólica. A operação Férias 2014 teve início na primeira semana de julho. Já registrou 95 acidentes de trânsito nas rodovias federais do estado nesses dois primeiros fins de semana. Em Curuçá, no Pará, o céu está parcialmente nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura máxima é de 33 e a mínima de 22 graus. Em Redenção, também no Pará, o tempo será aberto e parcialmente nublado. A temperatura máxima é de 36 e a mínima de 22 graus. No município de Jiparaná, Rondônia, a previsão é de ventos moderados com chuva forte durante a tarde. Temperatura mínima 20 graus e a máxima chega a 32 graus. A Receita Federal paga hoje o segundo lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2014 e os lotes residuais de anos anteriores para quem caiu na malha fina. Ao todo, cerca de 1 milhão e 200 mil contribuintes vão receber cerca de 1 bilhão e 800 mil reais em restituições. Para saber se tem direito a receber, o contribuinte deve acessar o site www.receita.fazenda.gov.br ou acessar o Receita Fone pelo número 146. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Já teve início o serviço de agendamento pela internet de emissão de carteiras de identidade que é oferecido pela Polícia Civil aqui em Belém. O serviço ficou suspenso cerca de um mês para reformulação do site da instituição. O agendamento é válido para todo o estado do Pará. Além da emissão feita no posto da Delegacia da Polícia Civil na Avenida Magalhães Barata, as pessoas podem ter acesso nas estações Cidadania do Guamá e Jurunas e nas unidades integradas do Propax, na Terra Firme e em Ananindeua. A partir de hoje serão depositados os valores correspondentes ao abono salarial 2014 e 2015. Este ano houve uma antecipação em cerca de um mês em relação a 2013. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 23 milhões de pessoas receberão o abono salarial na quantia de R$ 724. O valor será depositado na conta do contribuinte de acordo com o mês de aniversário. Tem direito ao abono salarial quem trabalhou com carteira assinada em 2013 por pelo menos 30 dias e que não tenha rendimento superior a dois salários mínimos. Também é necessário estar cadastrado no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos. O prazo para que o contribuinte saque o abono é até o dia 30 de junho de 2015. Todas as terças-feiras nós recebemos o planejador financeiro Pedro Loureiro para tirar as dúvidas sobre economia. A cada semana um tema diferente. Ele está com Caroline Guimarães e o tema de hoje será Os Objetivos dos Intercâmbios de Estudantes para Fora do País. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Pedro, muito obrigada por estar aqui conosco. Primeiro, eu queria que você explicasse qual é o real objetivo do intercâmbio. Olha, o que a gente mais vê é o aprendizado, né? Então, teoricamente, a pessoa que faz o intercâmbio, o que mais vai ganhar é o conhecimento. Mas eu tenho acompanhado muitas pessoas que têm ido para fazer diversos tipos de curso. E o que eu, na minha opinião, o que eu percebo como o maior ganho é a experiência. Experiência de vida mesmo que a pessoa tem. Porque quando você está em um outro país, para fazer qualquer curso que seja, principalmente um curso mais longo, de um ano ou dois anos, você aprende a conviver com uma realidade que, em muitos casos, é absolutamente diferente da nossa no Brasil. Então, a pessoa, às vezes, não tem como... Quem mora aqui no Brasil, salvo quem reside em São Paulo, Rio, nas cidades muito grandes, qualquer cidade média ou pequena, você conhece médico, conhece advogado, você tem amigos em todas as áreas. Então, a vida fica muito mais fácil para você. E você, quando está no intercâmbio, você não só tem a dificuldade do idioma, que, às vezes, não é, digamos, quem vai para Portugal, mas você tem legislação diferente, hábitos, costumes. Você, às vezes, tem emergências na sua vida que você não tem para quem correr. Então, essa experiência de você se ver, às vezes, só, ou outras vezes só com alguém, independente de você, quando é um filho que vai, essa experiência, para mim, inegavelmente, eu acho que é a mais importante. E, claro, em seguida, o conhecimento. Agora, é importante que a pessoa tenha um foco, né? Não vá, simplesmente, por ir para um outro lugar, para um outro país. É importante que a pessoa tenha um foco e um objetivo específico dentro da área que ela quer atuar. Sim, porque, senão, vira uma viagem de passeio, umas férias longas. A gente vê, é muito comum pais procurarem cursos para os filhos que estão no ensino médio. Nos Estados Unidos, é mais conhecido como high school, né? Então, às vezes, vai para outros países, que não é essa a denominação, mas que a gente chama de high school. Se o jovem tem maturidade, de fato, e está indo para lá, para passar um semestre ou dois, sabendo que é uma viagem de estudo, que ele vai ter que estudar na escola, vamos dizer, americana, e também estudar conteúdos daqui, estudar o idioma, e que não é uma viagem de passeio, é muito importante que ele vá. Mas, se ainda não tem essa maturidade, é muito melhor que esse jovem vá, faça um curso de idioma, de um mês, dois meses, volte, entre numa faculdade, já mais maduro, busque, sim, um curso fora. Que aí nós temos uma gama enorme, inclusive, que você não paga por isso, que tem bolsa, né? Como os cursos de Ciências Sem Fronteiras, né? Então, para aproveitar mesmo, você tem que saber para onde vai, o que, qual é o objetivo daquela viagem, e se quem está indo tem, obviamente, condições financeiras, emocionais, isso é muito importante, e maturidade. Porque sem maturidade, viram umas longas férias. Aí é perder tempo, perder dinheiro, jogar um sonho fora. Agora, como as pessoas podem escolher o que fazer, o tipo de intercâmbio, como é que as pessoas podem escolher? Olha, existem empresas que trabalham com isso, né? Claro, como qualquer empresa, o filtro tem que ser seu, né? Porque se não, você entrar em uma concessionária de carro, ele quer vender o carro, muitas vezes, o que interessa para ele, não o que interessa para você. O curso também é a mesma coisa. Então, você tem que buscar o link com o que você faz aqui, ou o que você quer fazer. Então, vamos falar de um estudante universitário. Isso o próprio Ciências Sem Fronteiras, quem tenta uma bolsa, às vezes, seis meses ou um ano, durante o curso de graduação, essa bolsa tem a ver com o curso, que tem a ver com a sua formação aqui. Então, não adianta você simplesmente ir para fora por ir. E aí? Quando volta, o que você ganhou com isso? É como quem faz uma faculdade e termina e diz, ah, não me serviu de nada, mas foi divertido. Não é assim. Você ir para fora é um custo, como eu disse, é um custo elevado. Não só financeiro, como de tempo, emocional e de estudo. Tem que ser de muito estudo. Para você voltar de lá dizendo, poxa, não me serviu, é melhor não ter ido. Então, foque. O que você faz aqui, qual é o seu projeto de futuro? Porque se você não tem um projeto de futuro, não cabe um intercâmbio na sua vida. Se não, eu vou para lá para pensar um tempo. Faça uma viagem de férias. Tire um semestre sabático, vá pensar na vida. Porque investir, sem saber para onde quer ir, aí é jogar dinheiro e tempo fora. Complicado. Pedro, muito obrigada por suas informações. Nós voltaremos a conversar daqui a pouco. Lembrando que quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. Marcos. E agora vamos falar de emprego. Segundo dados do IBGE, o Estado do Pará é destaque nacional na geração de empregos no setor da indústria. Esta semana, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, divulgou uma pesquisa que aponta o Pará como o Estado que registrou o maior crescimento de empregos na produção industrial em todo o país. Este desempenho pode ser atribuído ao crescimento das exportações no Estado, que registrou o crescimento de 3,58%. A produção industrial paraense cresceu 8,8% e a média nacional foi de apenas 0,2%. Só no primeiro semestre de 2014, a indústria paraense avançou 18%, o único Estado do país a obter esses números. E agora nós vamos falar de eleições 2014. Será assinado hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Federal e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil um termo de cooperação para a criação do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral. Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, a principal ação do comitê será a instalação de um disco e denúncia que deve começar a funcionar a partir do dia 30 de julho. Os atendentes, que serão voluntários, vão se revezar para que o serviço funcione 24 horas por dia. A população é a principal fiscal desse processo eleitoral e pode denunciar diversas situações de abuso do poder econômico e político, como a compra de voto, a propaganda irregular e o uso da administração pública na campanha. O Ministério Público Federal do Estado do Pará é quem vai apurar as denúncias. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral no dia 5 de outubro e quiserem votar, poderão solicitar em qualquer cartório eleitoral do país, de hoje até o dia 21 de agosto, a habilitação para o voto em trânsito. A partir da eleição deste ano, é possível votar em trânsito nos municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores. O voto em trânsito é permitido apenas para a Presidente da República. Os eleitores que estiverem fora do domicílio eleitoral e não optarem pelo voto em trânsito devem comparecer a uma sessão eleitoral no dia da eleição para justificar a ausência. Vamos falar de um dado preocupante. As mulheres que fumam têm mais chances de adquirir câncer de pulmão. É o que diz um estudo de cientistas europeus. A pesquisa foi realizada em 40 centros de saúde de todo o mundo. Os estudos não sabem a causa, mas as mulheres fumantes são mais sensíveis que os homens. Dos 16.925 casos analisados pelos pesquisadores espanhóis, 9.427 eram homens e 7.498 mulheres com mais de 40 anos. O trabalho mostrou que as mulheres têm quase o dobro de risco de desenvolverem câncer, mesmo consumindo a mesma quantidade de tabaco que os homens. Então, na verdade o cigarro faz mal para todo mundo. E em vários órgãos, não só no pulmão, mas em outros órgãos também. Agora, o que parece, o que os estudos têm mostrado, parece que a mulher é um pouquinho mais sensível do que o homem às ações maléficas do cigarro, especialmente na questão do desenvolvimento do câncer de pulmão. Mas o que precisa ficar claro e que é importante é que, na verdade, o cigarro não é bom para ninguém. Do grupo de homens estudados, 1,2% teve câncer, enquanto que no grupo de mulheres, a percentagem chegou a 2,1%. Apesar das mulheres apresentarem quase o dobro de chances de desenvolverem a doença, o risco de morte é duas vezes maior nos homens. Os especialistas não sabem explicar o porquê, mas acreditam que o fato está ligado a algum fator genético. O câncer de pulmão é a segunda maior causa de morte entre as mulheres no Brasil. E atualmente, menos de 15% das pessoas com este câncer sobrevivem 5 anos à doença. A especialista paraense ainda alerta que particularidades do organismo feminino sofrem mais com as toxinas do cigarro. O que já é bem definido, já foi encontrado de uma maneira bem clara, é as gestantes, se são fumantes, os filhos dessas mulheres fumantes, eles nascem de baixo peso, com todas as consequências que isso pode acarretar, consequências negativas que isso pode acarretar para essas crianças. E se você observar que o cigarro ele lesa as artérias, as artérias é por onde o sangue corre e por onde corre o oxigênio. O oxigênio ele corre pelas nossas artérias, não é? E oxigênio é vida. E se você lesa a artéria, você está lesando o caminho por onde a vida caminha, não é? Por onde a vida caminha, você está lesando essa estrada, digamos assim. E você acompanha ainda nesta edição, o número de pessoas com doença de Parkinson deve dobrar até 2020 no Brasil. Ter bons hábitos alimentares ajuda na qualidade da saúde. O Museu da Imagem do Som guarda a memória audiovisual paraense. E vamos continuar falando de intercâmbios de estudantes. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando dos professores aprovados em concurso público para educação especial que voltaram a protestar na manhã de ontem aqui em Belém. Marcos, a manifestação é de professores que foram aprovados no concurso 167 da Secretaria Estadual de Educação que abriu vagas para a educação especial. Segundo os manifestantes, existem quase mil funcionários entre temporários e com desvio de função que deveriam dar lugar aos concursados. Os professores realizaram outras duas caminhadas na semana passada também na Avenida Nazaré e segundo eles, ainda não obtiveram nenhuma resposta da Secretaria Estadual de Educação. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. E em nota, a Seduc informou que neste concurso 493 candidatos foram aprovados e classificados e 440 já foram nomeados. Segundo o secretário adjunto da Seduc, será solicitada a prorrogação do concurso por mais dois anos e os demais candidatos classificados e do cadastro de reserva serão nomeados quando houver necessidade. Ainda segundo o secretário, denúncias de desvio de função serão apuradas até o dia 31 deste mês. E vamos retornar com Caroline Guimarães que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro falando sobre os objetivos dos intercâmbios de estudantes. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Pedro, nós falamos de intercâmbio. Existem os intercâmbios que podem ser pagos e existem aqueles que são financiados pelo governo. O Brasil, acho que de 10, 12 anos para cá, vem num crescente de verbas para financiar o estudo de quem quer estudar. Tanto no Brasil quanto fora. Vamos falar do intercâmbio. O programa mais conhecido é o Ciências Sem Fronteiras, nós já mencionamos isso, que é um caminho natural até para quem, por exemplo, faz uma graduação aqui, está durante o curso, ele pode fazer, aquele estudante ou aquela estudante, fazer módulos fora do Brasil. E tem bolsa para isso. Algumas pessoas reclamam, dizem, poxa, mas é muito complicado, tem que fazer uma inscrição que é complexa, tem que justificar, tem que falar uma outra língua, tem muitas regras. Não dá para ir. Muita gente diz, é para as pessoas desistirem. Na verdade, não é. A vida fora não é fácil. As etapas e as dificuldades que você encontra são grandes. Então, se você não supera uma burocracia necessária para conseguir a bolsa, pode ter certeza, provavelmente você terá problema lá. Então, isso é até um filtro. E, assim como nós dissemos antes, você tem que ter o objetivo, porque também você não vai ganhar uma bolsa para estudar algo que não tem nada a ver com a sua graduação aqui. É dinheiro público e tem que ter um objetivo. Então, um caminho muito interessante, eu acho que as pessoas podem fazer, aquelas que sonham estudar fora e muitas vezes não, ou não estão prontas para isso, ou ainda não sabem exatamente o que fazer, entre na sua graduação, tente o Ciências Sem Fronteiras. Faça um curso lá, uma parte que você fica, às vezes, um semestre, um ano, veja se é isso mesmo que você quer, volte, conclua a graduação. No caso já do mestrado, existem as bolsas de CNPq e CAPES que já não dão mais prioridade para mestrado fora do Brasil, porque o Brasil já tem muitos mestrados de qualidade. Então, você pode, até para testar, tente o mestrado em uma outra cidade usando uma bolsa. Se candidate a uma bolsa de CNPq ou da CAPES e tente o seu mestrado. E vá se preparando para um doutorado fora. Quando eu digo se preparando, é inclusive dominar realmente o idioma de onde você pretende ir. E aí você tenta uma bolsa, porque tem muita bolsa para doutorado fora. E ao contrário do que muita gente diz, ah, bolsa você vai viver muito apertado, miseravelmente? Não vai. Não é, claro, uma bolsa para você esbanjar dinheiro. Mas você vive confortavelmente, consegue levar dependentes, dependentes, no caso, cônjuge, que tem uma parte da bolsa por dependente, até três. Ou seja, esposa, ou marido, ou filhos. É uma experiência muito boa, mas que você tem que estar preparado. Então, durante esse tempo, comece a consultar as instituições onde você possivelmente tentaria estudar. Veja quais são os pré-requisitos. E fique monitorando no site CNPq e CAPES quais são as exigências, porque elas mudam de um ano para o outro. Então, não adianta você sonhar que vai estudar fora, sonhar que vai ganhar uma bolsa, se você, primeiro, não for aceito numa instituição fora, que vai exigir o conhecimento da língua estrangeira. Segundo, não adianta sonhar que vai ganhar uma bolsa e não se preparar para ganhar essa bolsa. Ela tem que ter critérios. E esse critério acaba sendo um filtro. Então, esse é um caminho muito tranquilo que você faz. O Brasil nunca teve tanto dinheiro para educação, para a bolsa. Hoje, de fato, você não deixa de fazer um doutorado fora porque não tem dinheiro. Você pode deixar porque não foi aceito numa instituição de qualidade, porque não é qualquer instituição que você se inscreva que você vai ganhar a bolsa. Tem que ser uma instituição de qualidade. Você pode deixar de estudar fora porque não tem um objeto de estudo interessante que você tem que ter. Isso pode barrar, mas não a falta de dinheiro. Recurso financeiro não vão barrar a sua ida para fora. Então, fazer um intercâmbio pode ser um custo ou pode ser um investimento, dependendo das escolhas que se façam. É como fazer uma graduação. Tem gente que entra no curso, faz o vestibular, como se diz popularmente, para tirar o diploma. Quando termina, aquilo não tem nada a ver com a vida daquela pessoa. Não é o que ela quer trabalhar, mas é porque teve muita pressão da família e resolveu ter um diploma. E para fora, a mesma coisa. Se você está indo só por ir, não vai ter resultado. Foque, planeje. A palavra-chave é sempre planejamento. Cumpra as etapas necessárias para alcançar aquele sonho. Que, de fato, as pessoas que eu conheço que têm feito desta forma, todas conseguiram. Então, dá trabalho, mas é possível. Muito obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando que o planejador financeiro Pedro Loureiro está conosco toda semana. E se você quiser sugerir temas para a nossa entrevista, basta ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, Pedro. Hoje se comemora o Dia Nacional da Saúde do Homem. Em Belém, será oferecida gratuitamente uma série de serviços para celebrar a data. Entre eles, medição de glicose e pressão arterial e aplicação de vacinas contra febre amarela, hepatite B e tríplice viral e distribuição de materiais educativos. A ação é realizada pelas Secretarias de Saúde Estadual e Municipal e ocorre durante todo o dia no hall de entrada de um shopping localizado na Travessa Padre Eutíquio, aqui em Belém. Hoje, na nossa Dica de Saúde, nós vamos falar sobre colírios. Colírios que são muito usados. E, muitas das vezes, erradamente usados. Então, nós temos que ter um cuidado especial aos colírios de corticoide. Esses colírios de corticoide podem nos provocar uma catarata precoce, um glaucoma cortisônico. Então, é importante o uso dos colírios usados corretamente. Ontem, uma equipe de técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém e o Grupamento Fluvial dos Bombeiros vistoriaram a área próxima ao trapiche da empresa de transportes fluviais Transdourado, na região metropolitana de Belém. O objetivo era avaliar se foram tomadas todas as medidas de contenção, limpeza e retirada da embarcação que afundou no último dia 10, deixando uma mancha de óleo na Baía do Guajará. Além do monitoramento do local, os técnicos seguiram para as praias dos distritos de Outeiro e Coraci para avaliar se a água ficou contaminada. O resultado do exame deve ficar pronto em 15 dias. E agora vamos falar de uma doença grave e que requer atenção especial. Uma pesquisa de uma universidade americana sobre a doença de Parkinson revelou que até 2020 o número de pessoas afetadas deve dobrar no Brasil. Nesta reportagem, você vai entender melhor o que é a doença de Parkinson e quais os seus sintomas. Cuidar de si mesmo com a prática de exercícios físicos e alimentação saudável deveria ser um hábito adotado por todos. Precaução que ajuda a manter a saúde do corpo e da mente. Um ritmo de vida equilibrado pode ser determinante para a prevenção de doenças, mas não apenas para prevenir. No caso de doenças incuráveis, que se apresentam de forma inesperada, como Parkinson, por exemplo, um cotidiano saudável e principalmente feliz com o apoio da família e dos amigos, ajuda a minimizar os efeitos da doença. A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso, causada por uma disfunção nos núcleos da base, produzida por uma degeneração dos neurônios da substância negra do tronco cerebral, que deixam de produzir o neurotransmissor, denominado de dopamina. Essa dopamina deixa de atuar e aí nós vamos ter manifestações da cetilcolina no sistema nervoso e o indivíduo começará a apresentar os sintomas da doença. A doença de Parkinson pode se apresentar primeiramente com o quadro de depressão, o que deve ser observado por um especialista. Quando você fala em Parkinson, você começa a falar no sentido abrangente e aí nós caracterizamos isso como síndrome parkinsoniano. Dentro do síndrome parkinsoniano, nós temos um conjunto de doenças que se manifestam por esse quadro de síndrome extrapiramidal parkinsoniano. Então, eu tenho diversas causas. Nós temos, por exemplo, Parkinson induzido por drogas, substâncias químicas as mais variadas possíveis, inclusive algum grupo de medicamento que pode produzir a doença. Frequentemente, nós temos Parkinson induzido, por exemplo, por antivertiginosos. Dentro desse contexto todo, você tem o que nós chamamos de síndrome parkinsoniano. E aí cabe ao especialista, ao neurologista, descobrir qual desses quadros o paciente apresenta, se a doença de Parkinson ou se uma outra síndrome parkinsoniano. Parkinson é uma doença degenerativa e gradativa. Ela pode se manifestar principalmente a partir dos 50 anos. O apoio da família e ajuste de algumas estruturas em casa contribuem para o bem-estar da pessoa. E essa doença progressivamente compromete as atividades de vida diária, tornando o indivíduo cada vez mais dependente dos seus cuidadores. Muitas vezes, de acordo com a gradação da doença, existe a necessidade toda de uma adaptação do seu ambiente. reduzir degraus, escadas, tirar tapetes, usar um sapato adequado para que o paciente não escorregue, ambiente adequado de sala de banho, para higiene pessoal. Então, você tem que promover toda uma estrutura para que esse paciente consiga manter a sua atividade, dependendo um pouco das outras pessoas. Termina hoje o período de inscrição dos cursos livres de línguas estrangeiras para o quarto e quinto nível de inglês, francês e espanhol da Universidade Federal do Pará, aqui em Belém. A única exigência é que o interessado possua o ensino médio completo ou equivalente. As inscrições podem ser feitas pela internet. As aulas iniciam no dia 16 de agosto. A UFPA dará continuidade ao calendário de matrícula com as turmas de sexto e sétimo níveis no período de 16 a 18 de julho e entre os dias 21 a 23, com a oferta de vagas para os cursos de inglês instrumental e português para estrangeiro. Uma boa educação alimentar começa na infância. Ter bons hábitos alimentares auxilia na qualidade da saúde. É na família que adquirimos nossos hábitos alimentares, que são construídos ainda na infância. Quem determina o que a criança deve consumir dentro e fora de casa é o adulto responsável por ela. Até aquele momento em que ele sentir realmente que o filho já está seguro, já entendeu realmente o recado quanto à escolha dos alimentos. Tudo o que a criança consome desde o nascimento determina como funcionará seu organismo, como ainda não pode escolher o que consumir, cabe aos responsáveis garantir a qualidade e a quantidade da alimentação infantil de acordo com a idade dessa criança. É importante que a mãe amamente seu bebê até o sexto mês, se possível, e a partir do sexto mês ela introduza novos alimentos, esses alimentos têm que ser alimentos mais próximos possível do natural, evitar muita papinha industrializada. Essa criança não vai desenvolver aquele gosto, ela não vai conhecer as frutas, por exemplo, os legumes, as hortaliças, que ela deveria conhecer o sabor natural. E quando você for querer introduzir, ela vai recusar. Muitas vezes os pais ou os responsáveis pela criança desejam que ela tenha bons hábitos alimentares, mas não dão exemplo. Por isso, nutricionistas recomendam que sempre que possível a família possa fazer as refeições juntas e oriente as crianças sobre a importância daquela alimentação. É importante sempre você estar dizendo por que daquela alimentação. e informando, e aí é importante a família saber o que que contém naquele alimento, que nutriente que predomina mais, normalmente tem um nutriente que predomina mais no alimento do que em outro, e dizer para que ele serve, isso é importante, a criança cresce com bons hábitos alimentares. Obrigar a criança a comer ou castigá-la, caso ela não queira, pode tornar a alimentação uma obrigação. É você oferecer várias vezes, se ela não aceitou a primeira vez, mas ela aprovou. Então isso não quer dizer que a criança não gostou daquele alimento. Então você repete, oferece várias vezes e você vai trocando esse alimento. E essa criança, provavelmente, se ela se agradar daquele paladar, ela automaticamente vai aceitar com o tempo. Agora, se a criança, você oferece, começa a bater, insistir, fazer a refeição, aquele momento realmente que ela vai achar que é uma coisa de obrigação, aí você vai ter bons resultados. A partir do dia 5 de agosto, a Fundação Curro Velho em Belém vai abrir inscrições para a oficina de luteria. Além do conhecimento teórico e prático sobre música, a oficina também garante a confecção e reparos de instrumentos musicais de cordas. Quem quiser fazer doações em madeira ou de instrumentos musicais de corda para a oficina, basta entregar o material no prédio-sede da Fundação Curro Velho, na rua Professor Nelson Ribeiro, esquina da Travessa de Jaumadutra. Mais informações pelo telefone 31849100. A memória audiovisual paraense está arquivada no Museu da Imagem e do Som. Personalidades que fizeram e fazem a história do Estado do Pará estão preservadas em filmes, shows, entrevistas e documentários. O espaço é aberto aos pesquisadores. No acervo estão coleções, shows, depoimentos e exposições que mostram a cultura do Estado a partir da década de 70. Na cinematografia, 20 películas foram restauradas. O material revela o pioneirismo nas filmagens em solo paraense, bem como o idealismo de seus primeiros cineastas. Poderia citar o Líbero Luchardo, Milton Mendonça, Padre Giovanni Gallo. São coleções fantásticas que o museu possui e que, na verdade, eles estão sediados aqui no MIS. O acervo de películas ainda detém uma série de títulos da extinta TV Marajoara e TV Guajará. O material recebe um tratamento especial para ser armazenado. Se tem ideia da dificuldade que esses realizadores encontravam de produzir aqui no Pará. Por exemplo, uma moviola dessa dificilmente você teria aqui no Pará. E os realizadores filmavam aqui e provavelmente utilizavam ou laboratórios no Rio ou São Paulo para a edição dos filmes, para a montagem dessas obras. Hoje o MIS possui esse equipamento, que é uma moviola, necessariamente para o tratamento do nosso acervo. Então isso foi adquirido. Acho que nós possuímos duas moviolas aqui. Os equipamentos utilizados durante as filmagens hoje são relíquias e estão expostas ao público. O museu foi idealizado na década de 70 pela escritora paraense Eneida de Moraes. Ela queria criar uma instituição que preservasse a memória das pessoas que constroem e construíram a história do Pará. Entre os realizadores que fizeram história no Pará, no acervo estão cópias originais do cineasta Líbero Luchardo. Eu acho que era um visionário, fundamentalmente. E um homem totalmente apaixonado pelo Pará. Chega aqui com interesse de trabalhar com a parte de notícias, de fazer informações através dos cins de jornais e tudo mais, e acaba desenvolvendo também a parte ficcional relacionada às questões da Amazônia. É uma coisa que ele já vinha fazendo em outras regiões do país, mas que aqui acaba desembolcando de uma maneira muito rica. No acervo sonoro são mais de 800 vinis, 480 fitas cassetes e centenas de fitas de rolo. Além do depoimento de personalidades do Pará, 385 discos são da coleção pessoal de Valdemar Henrique, compositor paraense que se tornou um ícone da música amazônica. Tambatajá, me faz feliz, que meu amor me queira bem, que seu amor seja só meu de mais ninguém, que seja meu todinho meu de mais ninguém. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.